Bom dia, gente! Tudo bom com vocês? Brasil! Começando um vídeo novo aqui nesse canal. Meio descabelada, com um pouco de calor também, a casa meio bagunçada. Vendo buscar as crianças no colégio agora. Ai, temos algumas coisas pra resolver hoje à tarde. Eu vou dar uma ajeitada na casa, deixei pra fazer isso hoje à tarde. Porque eu simplesmente estava sem energia de manhã e fiquei produzindo conteúdo pro canal de manhã. E aí, enfim, marcando consultas médicas, essas coisas. Por falar em consulta, o Bento amanhã tem vacina de dois meses, né, filho? Ele vai tomar a vacina, aquela Hexa e tal, e a vacina tá em falta no posto de saúde. E aí eu marquei particular. Ele vai tomar duas no posto que tem, que é a pneuma e a rotavírus. E ele vai tomar a Hexa Valente na clínica amanhã, lá onde a pediatra dele atende. Desejo-me sorte. Eu espero que ele não tenha muita reação e que ele fique bonzinho. E eu tô morrendo de dozinha. Mas bora lá, meu filho, bora lá buscar os irmãos. Vai vendo uma cena dessa. Vai vendo. O que vocês estão assistindo? Obrigada por me responder. Mãe! O que vocês estão vendo? Hotel Trouxe e Mãe. Devagar, B. Então tá, vocês estão lá. Terminando o almoço, tá? Deixa eu responder uma pergunta que vocês muito me fazem aqui sobre o enxoval do Bento. Uma lista, se valeu a pena e tal. Esse varalzinho aqui, tirando essa peça, essa, essas duas aqui e essa, o resto é tudo roupa de calor, né? Tecnicamente. É tudo body de manga curta. E esses são todos os bares de manga curta que o Bento tem pro tamanho dele. Que é três meses da Carters. E esse daqui é RN, deixa eu ver. Ou é P. Ah não, esse aqui é P daquela boutique infantil. Sabe o site boutique infantil? É esse daqui. Mas, esse aqui tá pequeno. Bem justinho. Esse aqui também é da boutique infantil, ó. E tá pequeno, tá bem justo. E assim, tem que lavar com muita frequência. Tipo, duas vezes por semana as roupas dele. Porque ele tá usando todas. Mas em casa ele tá ficando de fralda, porque tá um calor simplesmente insportável. Mas ele tá usando essas roupinhas, tipo, pra sair, pra dormir. Esse aqui é da Carters. Três meses da Carters. E serve nele direitinho. Porém, aqui na gaveta dele, ó. Tudo isso daqui, essa pilha e essa, essa daqui não. É bares de manga longa. Maior. Mas esses daqui. Esses daqui. E aqui, ó. Essa pilha todinha aqui. Mas essa pilha todinha da Carters aqui é bares de manga curta. Ó. De seis meses. Tá vendo? É maior. Então ele vai usar mais tempo essas roupas. Então, sim, o enxaval dele valeu muito a pena. Inclusive, ele tem muita roupa de frio. Por exemplo, este macacão. Grandão, ó. Só se eu der a sorte de um dia fazer muito frio. Senão ele não vai usar. Porque é muito calor aqui. E aí ele ganhou, ó. Esse aqui ele ganhou. Olha isso. Super quente, ó. Só que o Bento nasceu no inverno. Logo, pra ele caber nesse macacão, ele tem que estar maior. E quando ele tiver maior, estaremos no verão. Então dificilmente ele vai usar isso aqui. Vou guardar na caixinha de enxoval dele que eu vou guardar. Mas, até achei que foi muita coisa. Teve macacões aqui que ele usou muito. Ó, esse aqui da Minimalista, ele usou demais. Demais. Eu lavei, sei lá, quantas milhares de vezes eu lavei esse macacão. Usou muito esse casaquinho. Esses macacões aqui. Aquele ali também, na Minimalista. Enfim, então, vamos ver. Quanto de tempo ele vai usar essas coisas todas aqui. E sim, pra mim, valeu a pena ter feito enxoval minimalista pra ele. Menorzinho. Gastei bem menos dinheiro do que eu esperava que fosse gastar. Que foi, galera? Que eu esperava que fosse gastar. Muita coisa ele ganhou também. E valeu a pena. Valeu muito a pena. Fazer um enxoval pequenininho desse. Que cabe simplesmente numa cômoda, sabe? Valeu a pena. Então, o enxoval dele vai ser guardado. Porque, né? Vai que a gente tem outro filho. E eu vou usar essas roupas. Então, lavei esses bares dele aqui. Eu tô torcendo a Jesus pra ele secar. Ainda mais com o calor que tá. Pra ele poder usar. Porque ele simplesmente não tem mais nada na gaveta dele. De roupa. De roupa pequenininha, assim. Que cabe nele agora. Porque ele simplesmente conseguiu sujar tudo. E eu demorei pra lavar. Tudo bem. Estou assumindo a minha total irresponsabilidade. De ter demorado pra lavar as roupas dele. Fazer o que acontece. Bento. Trocou o xixi? Ai, que colar bonito. Que colar bonito. Tu, 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 tu. Tu quer falar? O que que você quer falar? Você quer conversar, cara. O que você quer falar? Yes. Ai, que solé. Ai, solé. Oi. Bom dia. O sol já nasceu lá na panitinha. Cadê o irmão? Oi. Olha aqui, mamãe. Espera aí. Fica aqui na panela aí, mamãe. Ah. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Beija. Hoje é dia de vacina. Nozinho tá aqui, ó. Batendo dentro do coração. Já tinha me esquecido como era ruim esses momentos de vacina. Hoje é a temida vacina dos dois meses, mas eu tô um pouco mais tranquila porque a gente vai dar essa vacina nele no particular. E porque essa vacina tá em falta nos postos de saúde. Pelo que eu entendi, é meio que pelo país inteiro, né? Parabéns aos envolvidos. E aí eu vou levar ele lá. Até aqui. Eu já sei que hoje vai ser um dia que o Bento vai ficar bem enjoadinho por conta da apneumo também que ele vai tomar no posto de saúde. E ele vai tomar rotavírus no posto também. Então essas daí a gente vai dar no posto de saúde. E eu já meio que tô esperando que ele fique mais enjoadinho. Que ele queira mamar mais do que o comum nele, né? De bebês e vacinas. Com o outro dó. Mas é preciso, né? Não sou do movimento anti-vacina. Inclusive, acho isso um absurdo. Cientistas estudarem anos pra formular vacinas e medicamentos. Se essa galera ser contra o movimento de vacina e achar que você não precisa vacinar seus filhos, né? Então, melhor prevenir do que remediar. Então bora lá. Levar Bentinho pra tomar vacina. Agora eu estou indo resolver umas coisas aqui num shoppingzinho que chama Parque Mal da cidade. Vindo com o Bento no sling. Acabamos de fazer a vacina dele. Ficou bem bravo. Mas tá bem agora. Então, a gente vai lá no cartório resolver essas coisas e partir o caso. Acabei de chegar em casa. O Bentinho finalmente dormiu, gente. Ele tava no peito fazia, sei lá, uns 40 minutos. Ele tava bem, assim, joadinho. Agora ele dormiu. Mas tá quase dando a hora de buscar os meninos. Vou ter que acordar ele. Eu comprei dominó pros meninos e massinha pra gente brincar de tarde. Porque o tempo tá meio fechando pra chuva e aí dentro do apartamento pra manter eles aqui é complicado. Então, vamos ver se eu passo a tarde com eles brincando de dominó e massinha. Ai, mas bora lá, né? Continuar esse dia. Eu meio que ajeitei a casa inteira e deixei, assim, tudo organizado pra não precisar fazer nada de tarde, né? Porque eu sei que eu vou ficar por conta dele. Eu acho que talvez eu nem consiga tirar leite hoje. E eu tenho só três negocinhos de leite no freezer. Eu mostrei pra vocês já os saquinhos. É que vai pro ar no vídeo de amamentação, de produtos pra amamentação. Se já foi, eu deixo o link aqui. Se não, eu aviso depois. Mas eu coloco aqui em saquinhos assim, ó. Esse aqui, aí eu coloco aqui em cima a data, né? A quantidade. E tem 120ml. Esse aqui tá com tudo, ó. Nesses saquinhos de... Próprio pra leite, né? Que eu comprei. Nessas lojas de produtos pra bebês e tal. Gostei bastante. Aí tá congelado aqui. Eu tenho um estoquezinho aqui de leite pra ele. Caso eu precise sair. E aí eu tô oferecendo pra ele no copinho de transição. Mas eu prefiro falar disso no vídeo específico sobre produtos pra amamentar e tudo mais, tá? Mas, que mais? Tá, eu vou tomar o chazinho agora. Porque o tempo deu uma amenizada no calor. E vou lá buscar os meninos. Você tá chateado? Ai, gente, olha que galzinha. Foi uma picadinha aqui. E a outra aqui. Vem no colinho da mamãe, vem. Eu tô tão chateado. Gente, ele tá muito chateado. Rodrigo, você tá brincando de massinha. Bernardo, você tá aqui construindo alguma coisa que eu não sei o que é, né, Bernardo? Salada de massinha. Salada de massinha. Bento acordou, né? Da saneca. Tá bem, até. E tá sentindo de venta. Né, não tá doendo a perninha, meu amor? Vamos mamar? Tá doendo a perna, meu amor. Vamos? Eu preparei a bomba de tirar leite ali, eu vou tirar leite. Mãe, não precisa dar leite pra ele. Não precisa? Por quê? Porque ele não tá chorando. Não, acho que ele tá com fominha, você não acha? Ó, acho que ele tá. Ai, que beijinho. Mãe, eu preciso, mas ele tá com fome. Você tá melhor? Não. Tá? Tá melhor? Tá, velho. Eu acabei de fazer uma coisa muito legal, olha só. Eu ganhei esses vidros ontem de uma amiga. Beijo, Fê, obrigada. E é um potinho de vidro com a tampa de plástico. Eu uso aqueles saquinhos também que eu mostrei. Mas o vidro também é uma alternativa. Então eu tô tirando com a bomba. Já tem 60ml de leite aqui, que eu tirei um pouco. Que eu tava com o peito muito cheio, aí eu tirei pra dar uma aliviada. À noite eu tiro mais 60 e faço pacotinhos de 120. Congelam no freezer. Bom, né? Assim tem leitinho do amor aqui pro bebê. Se ele precisar tomar. Que caos a noite de ontem. Nossa, eu não voltei mais aqui pra falar com vocês. Porque, cara, ontem à noite, final do dia, começo da noite, o Pedro teve um febrão. Febrão. De 38 e pouco. Tenho certeza que a reação dele da vacina não foi da Hexapalente. Foi da Rota Vírus. Ele tá aqui, ó. Assim. Ele só dorme pertinho. Só assim no colo. Se tirar ele, ele chora. E é assim que ele tá hoje. Super enjoadinho. Chorãozinho. Eu fiquei vendo febre dele o tempo todo. Não tá com febre agora. Mas ele tá meio enjoado. Você tá se sentindo melhor? Tá, né? Passou o mal-estar que você tava? Passou? E a febre? Passou? Já foi embora? Como você tá? Me conta. Tá bem? A mamãe quer saber como você tá. Você tá bem? Hã? Você já tá melhor agora? Vamos cantar? Vamos? Bom dia. O sal já nasceu lá na fazendinha. O quê? É? Verdade? Você teve febre ontem? E ficou dodói? E daí dormiu e acordou melhor? Sério? Doutora, eu fiz um vídeo aqui falando sobre ser alguém possível, né? E eu recebi vários comentários das pessoas falando que eu, sei lá, de alguma forma fiz vocês refletirem sobre serem pessoas possíveis nos dias de vocês. Hoje eu sou uma pessoa que tá tentando ser possível no dia de hoje, depois da noite de ontem, que rolou febre do bebê, por causa da reação da vacina. Rolou as crianças mega agitadas, porque, sei lá, de alguma forma estavam super agitadas. Rolou discussão. Entre os adultos da casa, por desavenças do dia a dia. Ontem e hoje, eu tô tentando ser uma pessoa possível, porque eu tô super cansada, com sono. Eu não tô sendo uma boa companhia pra ninguém. Hoje, pelo menos, eu consegui descontar minha frustração e arrumei a casa. Quem tá melhorzinho? Quem tá melhorzinho? Quem tá melhorzinho? E... 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 Eu sigo descabelada, porém, feliz. Porque o Ben tá melhor, né? Eu tenho mais febre e... Por isso que as crianças, eles ficam brincando ali. A gente vai almoçar um lanche, porque hoje foi o que restou. E vou fazer uma lasanha hoje à noite. E é isso, Ben. E é isso que tem pra ir. Né, Ben? E tá tudo bem agora, né? Né? Vamos tomar um banho? Agora é a hora do banho dele. Já preparei as coisinhas dele. Agora ele vai tomar um banho. Ele tava tirando um cochilo. Ele mamou. Tirou um cochilo. Agora são nove horas. Que é geralmente a hora que eu dou banho nele todo dia. Tá bem calor, né? E aí, a gente vai tomar um banho agora? Vamos? Fica cheiroso, Bento. Vamos, filho. Vamos tomar banho, lindo. Não teve mais febre. Ficou super bem hoje, né? Tá ótimo. Sexta-feira as crianças estão fervendo lá na sala, né? Logo é você, correndo lá, fazendo bagunça. Loguinho é você, né? Bora tomar banho? Bora. Ó, uma das coisas que vocês me perguntaram sobre o banho dele de balde é como que eu faço pra manter ele dentro do balde. O Bento tá sentadinho, ó, dentro da água. Tá vendo? Corpinho. E eu tô segurando ele pelo rostinho aqui. Ele tá apoiadinho e eu tô segurando pelo rostinho dele, ó. Você sempre tem que manter as vias aéreas fora da água. Então não tem problema segurar pelo queixo ou pela cabecinha. E ó como ele gosta. Ah, meu Deus do céu, né? Levinho. Vamos botar a fraldinha porque o senhor mijou aqui na cama. Né, bonitão? Quem mijou na cama? De mamãe. Hã? Você mijou. Bora botar o colar no bracinho. Ó, o colar de âmbar dele eu coloco no braço. Né? À noite eu não deixo no pescoço. Não por nada, porque ele tem um dispositivo de segurança, né? Se forçar e tal. Mas, por via das dúvidas, é melhor deixar no bracinho, ó. Vai ficar no bracinho dele. Né? Bora botar a roupa? Bora botar a roupa, cheiroso. Bora botar a roupa de rinocelonte. A roupinha do rinocelonte, o pisama. É, 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 é. Oi, lindo. Oi. Aham. Ó. Vamos botar a meia. Vamos passar o perfume. A mamãe não pegou sua escova de cabelo, né? Cadê sua escova de cabelo? Cadê a escova de cabelo do Bento? Cadê? Tá tomando vitamina D. Duas gotinhas por dia. Uma. Duas gotinhas. Êêêêê. Tem gosto de laranja. Ele gosta. Duas gotinhas de vitamina. Né? Meia. Outra meia. Né? Gente, resumindo. Foi isso que aconteceu nessa maratona de vacina dele de dois meses. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele tá bem hoje. Ele tomou a vacina ontem. Hoje ele não teve mais nenhuma reação. Eu acredito que foi da rota vírus mesmo. A febre e tal. Mas passou. Ele tá protegido. A gente fica mais tranquilo de sair com ele agora, né? Que ele tomou as vacinas dos dois meses. Que é aquela que a gente considera mais importante, né? Nesse primeiro momento de vida. Então agora estamos mais tranquilos. E cheirosos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá? Obrigada a todo mundo que tá aqui acompanhando a gente. A nossa família. A nossa jornada. A vida do meu terceiro baby. Né, meu amor? Tanta coisa se passou, né, gente? Tem gente que tá aqui faz, sei lá. Comenta aqui embaixo quantos anos que você me segue. O canal tem mais ou menos seis anos. A idade do Rodrigo, né? Tem gente que tá aqui desde o começo. Vocês viram várias versões minhas. E agora mãe de três. Vida muda, né? E muda pra melhor. Com a graça de Jesus. Né, filha? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever. E deixar um like aqui embaixo se você gostou. Tá? Até o próximo vídeo. Tchau.